Semana de sol bonito e a farmácia prevê uma promoção especial em toda a linha de protetor solar. A gente tem a linha da Sandal, a linha do Sunday, que é uma linha muito prática e barata, que você compra um produto que não é oleoso, fica a pele sequinha, é barata, está na promoção especial. Tem uma linha Nivea, onde você tem os kits, você compra um e ganha o outro, os kits são especiais também da linha Nivea, produto já conhecido por todo mundo na região e também a linha já mais famosa, conhecida também, a Neutrogena. Então lembrando que toda a linha de protetor e hidratante, você encontra aqui na farmácia do Sunday Prevê com preço especial para esse fechamento de mês e também a partir de agora já na campanha de verão, nós vamos fechar novembro, já entra dezembro, verão, então a gente vai estar com a linha toda de protetores e também lembrando toda a linha de repelente. Então você que vai tirar um final de semana, vai ter dois feriados em seguida e vai viajar um pouquinho, lembre de passar aqui e levar seu protetor e também seu repelente. Lembrando que nosso preço é o melhor da cidade, a nossa entrega é gratuita e levamos uma maquinha de cartão na sua casa e parcelamos até três vezes a sua compra. Rony, muito se fala sobre piscina, praia, mas é importante também que a gente trabalha no sol, né? Como motociclistas, quem está no veículo, trabalhando aí no braçal, é importante o protetor solar. Sim, a gente orienta o pessoal que vai sair de férias passear, mas lembrando que a gente que trabalha o dia todo no sol ou abaixo de lâmpadas, igual a gente trabalha aqui na farmácia, tem que usar o protetor, tem que proteger, porque o filtro solar é muito necessário. Lembrando que o câncer de pele está crescendo muito e o nosso país é um país tropical, muito quente. Então vai sair de casa, mas eu vou ali rapidinho, não custa nada passar um protetor, hidratar. Lembrando que se você se proteger, não há necessidade de gastar com medicina no futuro e muito menos sofrimento com médicos e tratamentos mais agressivos, porque o câncer de pele é muito agressivo. Vamos prevenir, vamos se cuidar. É simples, só um protetor, hidrata rapidinho, sai bem. Importante também produtos de qualidade. Sim, a gente alerta porque assim, existe muita coisa no mercado, muita coisa com preço bom, nem sempre o preço é a melhor opção. Lembrando que preço e qualidade tem que andar junto, a gente trabalha com os dois juntos aqui. Você vai falar assim, achei mais em conta em outra marca. Sim, mas a qualidade, qual o efeito? Você compra um protetor de 99% e quando você aplica na pele tem só 15% de ação. Então tem que tomar muito cuidado disso. Hoje de manhã eu peguei uma paciente, vou só falar isso rapidinho. Ela comprou um produto de alguma empresa pelo site, usou uma noite, que era um protetor para usar à noite com filtro, amanheceu com uma alergia enorme no rosto. Então, qualidade, marca e procure se informar. Liga para a gente na dúvida, liga aqui, a gente vai conversar, te explicar. Não vão te cobrar consulta, vão te fazer mal nenhum. E vamos conversar, explicar, te orientar qual o seu tipo de pele, o que você precisa usar e qual o melhor horário. Porque protetor se usa o dia todo, não só de manhã. Você tem que aplicar duas, três, quatro vezes ao dia. E você que trabalha em nossa cidade, é muito quente no mototáxi, que vai para lá e para cá, vem usar o seu protetor, vem se prevenir. Telefone para contato? Sim, o nosso telefone é o 332-334-24. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sábado às 8h às 12h, entregamos em toda a cidade de Assis, gratuito. E lembrando, você que não é convenhado ao sistema Prever, vem até a farmácia, faça o seu cartão Fidelidade, adquira preço de promoções especiais. Lembrando que toda a compra é sua, dá uma ligadinha para a gente, vamos ver o melhor preço, a melhor condição, e vamos te agilizar o seu sistema de entrega. Precisou de medicamento, perfumaria? Farmácia São Vicente Prever. É só ligar, a gente vai te atender com rapidez e muito carinho. Então, vamos lá.